E aí pessoal, tudo bom? Eu quero mostrar um pouquinho da minha oficina aqui E o participante que mais apronta aqui na oficina O que acontece? Eu sou sem sorte dessas coisas Quando eu era um funcionário Ficava soprando ar comprimido, batendo o martelo Todo mundo reclamando aí nos comentários Depois veio construção, obra no vizinho E aqui em casa tem o Galo Que canta sem parar Eu vou mostrar ele aqui, se ele não cantava O Galo fica cantando aqui Toda hora que eu vou fazer um vídeo Olha lá Anila Parece que ele está dentro da minha oficina Aqui no quintal Ali o bichão Olha lá Ela está aí agora Agora que é a hora de cantar Vai Faia não Trinta vez seguida Só E canta de madrugada que é uma beleza Olha as galinhas A galinha está aí no quintal Então com o vinho não falta Dá o joinha aí Fazendo favor